O lagrimal, o lagrimal, hei de te cobrar Todos os meus sonhos que tu carregaste As de me guardar A flor dos meus anos, meus olhos e sangue De te esperar Os meus sacrifícios, meus medos, meus vícios E de te cobrar Cada ruga que eu trouxer no rosto Cada verso triste que a dor me ensinar Cada vez que no meu coração morreram mais Mais de me pagar Toda festa que adianta Tesouros que entreguei Se tanto mal As noites que encarei sem Deus Na cruz do teu adeus E de te cobrar A flor dos meus anos Meus olhos e sangue De te esperar Os meus sacrifícios, meus medos, meus vícios E de te cobrar Cada ruga que eu trouxeram mais Cada verso triste que a dor me ensinar Toda vez que no meu coração morreram mais Toda vez que no meu coração morreram mais Amém